R$ 5.395,30 Essa foi a quantia entregue à Associação Vida e Solidariedade no início da tarde de hoje. Valor arrecadado através da doação premiada, um sistema online de sorteios onde as pessoas podem ajudar a entidade e concorrer a prêmios em dinheiro. Ela é feita em cima das doações que são feitas pelos clientes nos nossos pontos credenciados. Nós estamos em torno de 70 pontos dentro de uma arama que é feita a arrecadação através de venda de cartelas que são sorteios, ou por hora, hora em hora ou a cada meia hora, várias vezes ao dia. São 70 pontos credenciados em uma arama onde as pessoas podem adquirir cartelas no valor mínimo de até R$ 0,25. São sorteios diários e a premiação é em dinheiro. Além de concorrer, também podem ajudar. 5% do valor bruto arrecadado é destinado à Associação Vida e Solidariedade do Parque Industrial. Ele é arrecadado dentro dos lugares e a gente escolheu a entidade da Dona Maria porque aqui foi repassado para a gente que é uma das entidades que mais precisava na cidade. Para vocês, qual é a importância de fazer essa ação, de ter esse momento solidário? Fazer o bem para as pessoas, para as crianças, para quem é realmente ajudado. No mês passado nós já estivemos aqui, a gente viu a diferença, esse mês a gente já voltou, já viu que foram feitas muitas coisas na instituição e a gente está vendo a importância disso tudo para eles. Então esse valor é repassado mensalmente? Mensalmente, mensalmente. Este é o segundo mês em que a doação é repassada. Em novembro, também foi entregue uma quantia de aproximadamente R$ 5 mil, a ajuda que vem sendo de grande importância para a entidade. Esse repasse é muito importante para nós aqui da Associação. Com o mês passado, nós conseguimos colocar ventiladores, manta térmica, tinta para pintar o salão, bebedouro, lá onde as crianças fazem o jiu-jitsu, que é muito importante, é muito quente. Com esse calor aqui a gente sofre bastante. Pagamos o professor, que está dando treino para as crianças. É importantíssimo demais esse repasse, essa ajuda que essa empresa está dando para nós. Com a nova quantia repassada, a entidade deve continuar fazendo melhorias para atender a quem precisa. Vamos estar pagando o professor, vamos estar estruturando o salão lá em cima, onde as crianças fazem o treino. A gente quer dar uma qualidade melhor para eles. Precisa de uma reforma, a pintura externa do salão, porta, muitas coisas para estar sendo ajustadas ainda. A Associação Vida e Solidariedade foi fundada pela Dona Maria da Sopa, que ainda está à frente da entidade, prestando um serviço social de referência em Umarama, ajudando não só a comunidade do Parque Industrial, como a de todo o município. Aqui a gente trabalha com as crianças que necessitam a comunidade em si, vários lugares, mas aqui são muito especiais as crianças para nós. Sempre precisa mesmo de ajuda. Legenda Adriana Zanotto